Bhagavad Gita, capítulo 8, tradução de Bhaktivedanta Swami Prabhupada Alcançando o Supremo Arjuna perguntou, ó meu senhor, ó pessoa suprema, o que é Brahman? O que é o eu? O que são as atividades frutivas? O que é esta manifestação material? E o que são os semideuses? Por favor, explique-me isto. Quem é o senhor do sacrifício e como ele vive no corpo? E como podem aqueles ocupados em serviço devocional conhecer você na hora da morte? A suprema personalidade de Deus disse, A entidade viva, transcendental e indestrutível chama-se Brahman. E sua natureza eterna chama-se Adyatma, ou eu. A ação que desencadeia o desenvolvimento dos corpos materiais, das entidades vivas, chama-se Karma, ou atividades frutivas. Ó melhor dos seres encarnados, a natureza física que está constantemente mudando, chama-se Adhibuta, a manifestação material. A forma universal do Supremo, que inclui todos os semideuses, tais como os do Sol e da Lua, chama-se Adhidaiva. E eu, o Supremo, representado como o super-alma no coração de cada ser encarnado, sou chamado Adyagya, o senhor do sacrifício. E todo aquele que, no fim de sua vida, abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, no mesmo instante alcança minha natureza. Quanto a isto, não há dúvidas. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembra ao deixar o corpo, Esse mesmo estado ele alcançará, impreterivelmente. Portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna, E ao mesmo tempo, cumprir com o seu dever prescrito de lutar. Com suas atividades dedicadas a mim, e sua mente e inteligência fixas em mim, Não há dúvida de que você me alcançará. Aquele que, meditando em mim, como a suprema personalidade de Deus, Sempre ocupa sua mente a lembrar-se de mim, e não se desvia do caminho. Ele, com certeza, me alcança. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, Como aquele que é o mais velho, que é o controlador, Que é o menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, Que está além de toda a concepção material, Que é inconcebível, e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol, e é transcendental, Situado além desta natureza material. Aquele que, ao chegar a hora da morte, Fixar o seu ar vital entre as morancelhas, E pela força do Yoga, com a mente indesviável, Ocupar-se em lembrar o Senhor Supremo com devoção plena, Com certeza alcançará a personalidade suprema de Deus. As pessoas que são versadas nos Vedas, Que pronuncia o Omkara, E que são grandes sábios na ordem renunciada, Entram no Brahman, Desejando-se tal perfeição, Deve-se praticar o celibato. Eu agora vou explicar-lhes, Sucintamente, este processo através do qual, Pode-se obter a salvação. O Yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensoriais. Para estabelecer-se em Yoga, A pessoa deve fechar todas as portas dos sentidos, E fixar a mente no coração, E o ar vital no topo da cabeça. Após situar-se nessa prática, De Yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, A suprema combinação de letras, Se o Yoga pensar na suprema personalidade de Deus, E abandonar o corpo, Com certeza alcançará os planetas espirituais. Para aquele que sempre se lembra de mim, Sem desvios, Eu sou fácil de obter, Devido a sua constante ocupação, Em serviço devocional. Após me alcançarem, As grandes almas, Que são Yogis em devoção, Jamais retornam a este mundo temporário, Que é cheio de misérias, Porque eles obtiveram a perfeição máxima. Partindo do planeta mais elevado no mundo material, E descendo ao mais baixo, Todos são lugares de miséria, Onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança a minha morada, Jamais volta a nascer. Pelo cálculo humano, Quando se soma um total de mil eras, Obtém-se a duração de um dia de Brahma, E esta é também a duração de sua noite. No início do dia de Brahma, Todos os seres vivos se manifestam A partir do estado imanifesto, E depois, Quando cai a noite, Voltam a fundir-se no imanifesto. Repetidas vezes, Quando chega o dia de Brahma, Todos os seres vivos passam a existir, E com a chegada de sua noite, Eles são irremediavelmente aniquilados. Entretanto, Há uma outra natureza imanifesta, Que é eterna e transcendental A esta matéria manifesta e imanifesta. Ela é suprema e jamais é aniquilada. Quando todo este mundo é aniquilado, Aquela região permanece inalderada. Aquilo que os Vedantistas descrevem como Imanifesto e infalível, Aquilo que é conhecido como o destino supremo, Aquele lugar do qual jamais se retorna Após alcançá-lo, Esta é a minha morada suprema. A suprema personalidade de Deus, Que é maior do que tudo, É alcançado pela devoção imaculada. Embora presente em sua morada, Ele é onipenetrante, E tudo está situado dentro dele. Eu agora vou explicar a você os diferentes momentos Em que partindo deste mundo, O Yogi retorna ou não. Aqueles que conhecem o Brahman Supremo Alcançam este Supremo Partindo do mundo Durante a influência do Deus do fogo, Na luz, No momento auspicioso do dia, Durante a quinzena da lua crescente, Ou durante os seis meses em que o sol viaja pelo norte, O místico que se vai deste mundo durante a fumaça, A noite, A quinzena da lua minguante, Ou os seis meses em que o sol passa para o sul, Alcança o planeta lua, Mas acaba voltando. Segundo a opinião védica, Há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo, Na luz e na escuridão. Quando parte na luz, A pessoa não volta, Mas quando se vai na escuridão, Ela retorna. Embora os devotos, Yogis, Conheçam estes dois caminhos, Ó Arjuna, Eles nunca se confundem. Portanto, Fixe-se sempre em devoção. Aquele que aceita o caminho da devoção, Não se priva dos resultados obtidos por estudar os vedas, Executar sacrifícios, Submeter-se a austeridades, Dar caridade ou dedicar-se a atividades filosóficas e frutivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, Ele consegue tudo isto, E por fim, Alcança a morada suprema.